Nossa, minha 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 Olha só aí Eu não vou conseguir matar, nossa Apertar Eu nunca mais Eu não consigo Eu tô cheirinho de saudade Eu não tô por caridade Foto rosto para a minha hora Eu tô com herde, tô cheirinho de saudade Eu não tô por caridade Deu o verão lá, quente na presença, não tô todo, parece que o amor se esqueceu de mim Batei por volta, deu adeus, eu fui-se embora, só me domina embora, pois eu tô volendo, sim De ter dado igual a minha felicidade, abriu o sorriso, cheira da arbolinha a mim Aceita a dança, solta a dança, joga o laço, se tu pensar no compasso, aí eu vou se dar de mim Aceita a dança, solta a dança, joga o laço, se tu pensar no compasso, aí eu vou se dar de mim E caia, caia, caia por cima de mim, caia, caia, caia por cima de mim Pode te abraçar, eu te seguro, caia por cima de mim Doce abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Então já� TEDxTölz, karate, VRAM, reprodução, kung-KgrupponGO É Deus falar, é Deus tocar, tu vai na fila, cara Nunca mais ouvi Maria, nunca mais ouvi o amor Eu nunca lembro dessa foto vestido dela Eu tô roendo, tô cheio de saudade Meu amor com caridade, quando vou se marcar nela Eu tô roendo